Ah, e aí seus proprietários de moto de luxo Hoje O rolêzinho é diferente Fechando as viseiras Hoje o rolê é com a gata Tá na garupas aí? Dá um joinha pra câmera aí Bora que bora, né? Hoje nós vamos ali na Cidade chamada Itu Itu, São Paulo, hein? Hoje é o aniversário do sogro Aí nós vamos lá levar um presentex E ver se rola um café da manhã Descendo aqui pra Anhanguera já Trânsito sim aqui Nessa rotatória é de lei de manhã E bora que bora E vamos que vamos Sol rachando, rachando, rachando E agora nós vamos descendo aqui A serra Escapão gritando Bora lá, bora lá, né? Tá gostando aí do celeiro Tá gostando, né? Moto e túnel Daquele jeito Vamos iniciar aqui agora Desse dia da serra aqui de Itu As curvinhas boas aqui, hein? E a mulher curva, cara O mulher deita primeiro que eu Vamos que vamos Parada 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 Vamos lá. E essas curvinhas boas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos aí, ó. Portal da cidade de Tu, ó. Vamos lá.